Toda essa grandeza O hino de amor é uma salmista A razão do meu cantar feliz Canta, 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 beija-flor Nascido feito bem menino Em linhos de amor e humildade Meu pai dimensionou o meu destino Voar nas asas da comunidade E arrisquei um voo nesse lindo azul Um mundo encantado pude recordar Em fábulas bordei a fantasia E saudade que mareja o meu olhar E dentro dessa terra me tornei Cantei nossos retentos tradições Sou eu aquele festival de prata E na pista rebatava tantos corações A cheque do sangue tem No meu quilombo todo negro é gay Abre a senzala, abre a senzala Nesse terreiro samba é a voz que não cala Abre a senzala, abre a senzala Nesse terreiro samba é a voz que não cala Cresci, ouvindo a voz que não cala Foi a voz de Deus Foi a voz de Deus Toda essa grandeza Vem da nossa gente Que esquece a dor Que só quer samba Que coisa me dá Sangue azul e branco Milopolitano é emocional Emocional O meio de amor é a nossa raiz É voz, é voz, é voz É do meu cantar feliz Você me conhece De outros carnavais A deusa do samba Dois vezes filhos imortais És a minha vida Meu eterno amor No ar mais alto é o tom da beija-flor Você me conhece De outros carnavais A deusa do samba Dois vezes filhos imortais És a minha vida Meu eterno amor No ar mais alto é o tom da beija-flor Nascido Nascido, feco, reino Menino de amor e humildade Meu pai direcionou o meu destino Voar nas raças da comunidade E arrisquei no povo Nesse lindo azul O mundo encantado Pude recordar Que fábulas mordei a fantasia De saudade que mareja o meu olhar E dentro dessa terra me tornei Cantei nossos renantos tradições Sou eu aquele festival de prata Que na pista arrebatava tantos corações Oh, 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 oh A checa de moçã e perder Peguei o quilombo todo negro É feio Abra a senzala Abra a senzala Abra a senzala Nesse terreiro o samba é a voz que não cala Não, não Abra a senzala Abra a senzala Oi Nesse terreiro o samba é a voz que não cala Cresce Ouvindo a morte 112 melodias, a bela dama retratada em poesia E o canto de cristal, a simplicidade no amor Aquele beijo na flor, fez mais um sonho real Da gravada da ganância, eu pedi socorro pelos filhos teus A voz da intolerância, mesmo proibido, foi a voz de Deus Poder da bandeira, vem da nossa gente, esquece a dor e só quer somar Ouvindo de Deus, sangue azul e branco, me loucou de tanto a emocionar O reino de amor a nossa raiz, a mão do meu cantar feliz Você me conhece, Deus de carnavas, a deusa do samba Luz de estilos e vontade, és a minha vida Meu eterno amor, o ar mais alto é o dom da pereja flor Você me conhece, Deus de carnavas, a deusa do samba Luz de estilos e vontade, és a minha vida Meu eterno amor, o ar mais alto é o dom da pereja flor Você me conhece, Deus de carnavas, a deusa do samba Luz de estilos e vontade, és a minha vida Meu eterno amor, o ar mais alto é o dom da pereja flor Você me conhece, Deus de carnavas, a deusa do samba Luz de estilos e vontade, és a minha vida Meu eterno amor, o ar mais alto é o dom da pereja flor Solta o bicho, beija-flor Agora sim, é a beija-flor de Nilópolis Toda essa grandeza vem da nossa gente Que esquece a dor e só quer sambar Corre em minhas veias Sangue azul e branco Nilopolitano a emocionar Toda essa grandeza vem da nossa gente Que esquece a dor e só quer sambar Corre em minhas veias Sangue azul e branco Nilopolitano a emocionar